A criação da província de Mato Grosso é tema de uma exposição do Instituto Memória no Ganha Tempo em Cuiabá. O repórter Álvaro Molina visitou a mostra e traz mais detalhes pra gente. A mostra trouxe um pouco da história de Mato Grosso por meio da Carta Geográfica do Governo e Capitania, além dos perfis dos governadores do Estado de 1966 a 2010. A superintendente do Instituto Memória esclarece a escolha da unidade do Ganha Tempo para a exposição. No Ganha Tempo circulam milhares de pessoas por dia. E tem pessoas que não têm acesso a outros lugares, a assembleia, o governo, na estrutura, pra gente levar a exposição. Isso aqui a gente tá levando cultura pra população cuiabana ou mato-grossense, porque são pessoas de várias cidades que circulam aqui no Ganha Tempo. Além da homenagem ao aniversário de Mato Grosso, que segue até o final desse mês, o Ganha Tempo deve receber ao longo do ano uma série de exposições promovidas pelo Instituto Memória. E a gente tem uma parceria, a Assembleia Legislativa, por meio do Instituto Memória, tem uma parceria com as setas, que a cada 15 dias a gente traz uma exposição. Eles vão ter exposição aqui o ano todo, pras pessoas que vierem visitar, fazer algum tipo de trabalho no Ganha Tempo. Então a gente leva a cultura à população. A gerente do programa Ganha Tempo reforça a importância da iniciativa. Ela diz que o retorno de quem passa pelo local é sempre positivo. Recebe bastante alunos de escola, diretor, pessoa que vem do interior, procurando atendimento aqui no Ganha Tempo, que tá esperando chamar a senha e olha a exposição e fala, Da onde que é? Como eu faço pra adquirir, pra levar pra minha cidade? Falei, não, é do Instituto Memória, da Assembleia, né? E essa exposição chegou aqui no dia 16 e vai ficar até o dia 31 de maio aqui com nós, da 7h30 às 17h30, aí no sábado às 7h30 às 11h30, né? Aí vem a conferir a exposição, que é bonita, né? Dos governadores de Mato Grosso, né? De 1966 a 2010, né? Aí vem a conferir. No Ganha Tempo tá esperando de porta aberta, pra atender toda a população.